Esse é o DJ Nando Barbosa, comendo a minha e a sua xoda Vem cabocê tá piscando a porra do grelho, que eu deixo ele muito passando, o dedo roçando, o dedo passando Mas esse é o DJ Pielzinho, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada Quem dispensa é o quartel, quem tem limite é cartão Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão Deus perdoa, mas não perdoa não Os trancadaca da pataca sem comproxão Os trancadaca da pataca sem comproxão Os trancadaca da pataca sem comproxão Olha, eu não sabia que tu já tava fudendo Brota Nibeluk e Nova Dio patrocinar Paga, deixa forte, sem amor, sem sentimento Eu vou tu gozar, tu bota roupa pra ralar Pode me ligar se tu quiser um pegue certo Tu pega a barriga, tu não me espocar Cope esse remédio, porque eu vou gozar lá dentro Eu vou tu gozar, tu bota roupa pra ralar Porque tu sabe que eu sou bandido Tu sabe o que foi foragido Bebe, fume, transe e rala Mas isso é o DJ Bielzinho Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau